Ta vindo pra aqui por que? Que não comeu nada o que? Vai pra lá rapaz Vai pra lá, vai pra lá O que é isso? Ele bateu em mim de propósito Ele bateu em mim de propósito Ele bateu em mim de propósito Se ele bate em mim eu não vou bater em mim Ele passou por você, ele não bateu em você não Vai te embora, vai te embora Vai te embora antes que eu dou na tua cara agora Você não vai dar nele não Eu dou, eu dou Eu dou, eu dou Deixa ele encostar em mim Por que você vai dar na minha? Por que você vai dar na minha? Porque ele não é gente não Ele não é gente não Gente não é você Eu não sou gente O investimento é do cara O que ele é gente? O que ele não presta? Quem não presta é tu É isso mesmo Vai te embora pra lá Por que eu vou? Eu vou na volta 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 Obrigado.